O Comboio O Comboio O Comboio O Comboio Sim, mas é... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai pra me, tá? O Comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Cara, como é que o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Nossa, eu perco a linha. Ai eu, cara. Ai eu, cara. Ai eu, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nunca vi esse gradão tão de pé! Que loucura! Ele é uma obra de arte mesmo! Não é bem o que eu diria! Ninguém achava em fora! Raku, vamos vazar daqui! Miles! Preciso de uma mãozinha aqui! Está livre? Meu Deus! O Natália está muito intenso esse ano, Alexei! Oh, meu Deus! A gente está impetitindo! Caramba! Caramba! Que loucura! Que loucura! É muito bom! Que loucura! Não foi malpírito! Não foi malpírito! PIXO! De 0 a 10! Como a gente está indo! Tirou 10 por espetáculo! Mais zero por reduzir destruições! Destaque do Clarinha amanhã vai ser dos bons! Sorte a nossa se o pior que sai disso por uma manchete ruim! Caramba! Caramba! Ai, droga, droga! Festa de inverno! PIXO! PIXO! Está começando a dar ruim, cara! Não pense assim! A gente vai deter ele se agirmos juntos! Falando nisso, é que tem uma mão aqui? Sim! Sim! Pode deixar! PIXO! Deixar o ar cata! Deixa comigo! Ronda até Cowboy! ятР請ins de Tito Galvão吧! Opa! Opa guerra! Puxa minha mão! Quem ganhou alguns seus gregos? Pode �igar,يا! Clica-这个 Sinina! Clica- esse pai! Que dazu! Ah! É! Ah! Não! Peguei! Ih, você está salvo! Você também! Ei! Nossa! Esse é algo pobre! Não é! Que é que é que você está! Pescar no Rio Vonga! É, parece legal! O poder sobre a vida e a morte me fascina. Né... Não, não! Sai, sai, sai! Valeu, cara! Spider-Man! Toma aí! Você sabe que tá estragando o Natal, né? Os últimos seis Natais, eu passei preso atrás de dez metros. Esse eu vou aproveitar. Ele é uma ameaça. Muito leve. Ele é uma ameaça nas últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapa... Aí, Jonah, roupa bonita! Muito festiva! Ameaça! Ameaça imprestável! Traiçoeira! Descontrolada! Filho, cadê você? Tá ficando tarde? Oi, mãe! Sim, leite de cor. Eu ainda tô tentando achar. Tá sendo uma aventura. Você tá com... eu... É... foi mal. Tentando pegar o trem. É... não me dá pra ver gente. Compre o gente e volte logo. Monta, corre! Tá, mãe. Te amo muito. Eu também tiro. É agora ou nunca, Miles! Temos que deter ele! Já tô indo! Temos que acabar com ele! Logo! Tá. Sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar! Ah, ruim, ruim! Muito ruim! Agua! Pete, você tá bem? Ah, não! Ah, não, não, não! Eu tô bem! Eu tô com ele. Tamo indo praí. Se prepara. Ok, tá. Ah, só um minutinho. Eu vou voltar pra cadeia. Dica pra polícia. Talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo convoi. Ou melhor. Eu não levo até lugar nenhum. Isso é melhor que você for a exalência. A polícia é melhor que você for a exalência. Isso tá legal, isso é ótimo. Cai fora daqui, Spider-Man. Você tá piorando as coisas. Mano, eu tô tentando te ajudar. Desculpa! Tirem na plataforma. Mais gente no topo. Você é um homem morto. Você quer morrer? Eu te ajudo. Eu quero morrer. É um dos outros. Eu não tenho um dos outros. Eu não tenho um dos outros. Não tenho um dos outros. A coisa tá ficando bem aqui. A polícia e os fugitivos tão atirando. Diga. Ajuda a polícia! Eu consigo abaixar! Mais um pouco! O Pit está voltando comigo! O que eu digo que tem esses caras? A polícia está cercada! O Pit não pode perder isso! Ele nunca perde! O Pit não pode perder isso! Ele nunca perde! Miles! Eu preciso um... Pit! Pit! Aguenta aí, cara! Aguenta! A mira! Vai virar! O que o Pit precisa de mim? Eu tenho que ir! Spider-Man! Tudo bem? Pit! 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 Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um outro. Esse vai servir. Miles, sai daqui! Sai! Fora! Sai! Fora! Toque! O que foi isso? Eu estou fazendo isso! Eletrocitos? Um tipo de indução de campo? Você sobrevive. Mas seu mentor pereze. O que é isso? Você usou uma palavra diferente de esvagar! Você está estudando o dicionário? Você quer ficar aterrorizando as pessoas, Alenquim? Eu não vou deixar você machucar mais ninguém! Quero ver você tentar impedir, Alenquim! Tente proteger o Pit! Não vai atrás dos meus amigos! Vai! 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 De cima! Você... Bum, bum, ativessar! Bajula não vai te ajudar, Alex! Ae! A próxima! Justa! Ae! Na próxima! Justa! Caça o que mesmo? Caça a pato! Caça a pato! Caça a pato! Não! 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 Eu não quero caça a pato! Não! A mão é tão ruim assim! Que é a mesa que você não quer! Sei lá! Voltar? Sou eu vou me esperar! Você está vivo. Quase. Gente, nossa, só, nossa. Simon Krieger, sou o chefe de pesquisa da Roxxon Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer os dois. Derrotar o Reno sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô. Oi? Ele tá certo. É. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá. Tá ok. De onde tá orçando a grande acronym. Perto. Ai teu inimigo. Vente. Ai meu Deus, pitomo. Agora você vai lá. Acham. Ultima. Supinga só perto